Chefe de Unidade Amorial e Zé Angueve Rosentina da Cielo Nascimento, Hatete, paciente que não tem matem, com idade avançada ou não, não mora complicado, não é doutor, se ela bela salva a vida, mas bebe o paciente, bala ou não é uma condição normal, consegue fazer-lhe, não recupera a saúde. Enquanto o paciente não tem fazer-lhe, a maioria mora a extensão às, não vai medar. Rosentina esclarece, horário de atendimento para o paciente fazer-lhe regular, a use segunda-feira, sábado, mas beob Engineering, os atendimentos mínimos do paciente na intoloiz35 máximos aptos sem tolos, também a máquina fazer-lhe suficiente. O país foi feita em 2020, foram feitas em 2020, sou feitas em 20 estéis, mas foi feita em 20 estéis, mas não estressamos, mas então está sendo complicado com o raciocínio. A maioria é idade avançada. A maioria não está com medo, mas não é complicado, mas a maioria não está com medo. Respondo à preocupação o diretor da Administração de Finanças e Logística em Gavi, Duarte Marçal de Arruza, que é um plano de atuação para o paciente, que é o paciente que se fazer, e que é o paciente que se fazer, e que é o paciente que se fazer, e que é a transferência para o liuro. A gente tem que preparar o paciente para ser paciente, e a gente tem que usar a saúde onde se for o paciente, e que é o paciente que se faça para a paciente como se fazer, e que é o paciente que se for a paciente. E a gente tem que diminuir o custo do governo para a transferência para o liuro. O Hospital Nacional e o máquina fazer um paciente que se recebe de salatouro. E a sala do Lune e a cama de uma máquina de uma máquina de um hospital nacional de Muz e o plano de uma máquina de fazer um paciente que aumenta para o bebê. E fizemos a Babu, Lamberto da Silva. Dias, amém.